Música Olá, 29 de agosto é o dia nacional de combate ao fumo. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde aponta que até 2030, 8 milhões de pessoas devem perder a vida por causa do cigarro. Por aqui a boa notícia é que os brasileiros estão fumando menos. Para falar sobre esse assunto convidamos Débora Malta, diretora de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. Olá, seja bem-vinda ao NBR Entrevista, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Carla. Bom, que doenças são desenvolvidas a partir do cigarro? É o mesmo efeito para homem e para mulher? Bem, o cigarro ele causa inúmeras doenças. Nós poderemos apontar as doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer, em mulheres o câncer de mama. Também as mulheres têm que ter muita atenção porque o cigarro fumado durante a gestação ele pode levar a prematuridade, mortes por prematuridade, além também de doenças circulatórias e doenças respiratórias crônicas. Nós contabilizamos no Brasil em torno de 200 mil mortes por ano em função do cigarro. Agora, do que é feito o cigarro? O que compõe esse produto? Bom, o cigarro ele tem mais de mil substâncias, dentre elas a nicotina e várias dessas substâncias, elas são cancerígenas, o que leva então a esses inúmeros malefícios para a saúde. E o que causa dependência é a nicotina? Sim, a nicotina ela causa dependência e além disso também a indústria acrescenta outros aditivos, muitas vezes para mascarar e para tornar um sabor mais agradável, que também causa dependência. Quantas pessoas fumam aqui no Brasil atualmente? Bem, essa é uma boa notícia. Em 1996, 36% dos brasileiros fumavam. E aí, em pesquisas sucessivas, nós vimos essa redução e que tem tido uma retomada mais importante nos últimos anos. Em 2006, quando nós começamos a série de pesquisas por telefone, eram 16% de fumantes. E em 2015, na última pesquisa divulgada, 10,8%. Então, nós temos um em cada 10 brasileiros fumam e com a maior frequência de fumantes entre homens, 14% e menor em mulheres, 8%. Agora, a gente pode afirmar que existem grupos mais vulneráveis, enfim, é um cigarro a ficar dependente do fumo? Sim, existem grupos mais vulneráveis, primeiro os adolescentes, os pré-adolescentes, porque existe uma tendência da iniciação exatamente nessa faixa etária, que é a faixa mais propícia a adquirir o hábito de fumar, o vício do fumo. Nós também contabilizamos como mais vulneráveis as pessoas de baixa escolaridade e baixa renda. Todas as nossas pesquisas mostram que as pessoas de menor escolaridade e renda, elas são mais suscetíveis ao fumo, têm prevalências maiores. E, por consequente, também grupos mais vulneráveis, como as populações indígenas e quilombolas. Agora, como o país vem lutando para poder reduzir o número de fumantes? Bem, o país tem diversas iniciativas, inclusive muitas reconhecidas internacionalmente. Esse ano, em fevereiro, o ministro Arthur Quioro foi convidado para receber um prêmio em Abu Dhabi pela Fundação Bloomberg, porque o Brasil tem sido uma liderança no mundo na vigilância e no monitoramento do tabaco. Além disso, nós assinamos em 2006 a Convenção Quadro do Controle do Tabaco, que é vinculante e ela traz diversas iniciativas para o país. Nós temos um programa de enfrentamento ao tabagismo que é muito bem estruturado e temos iniciativas para os tabagistas com tratamento, que é gratuito em todas as unidades básicas de saúde, além também de inúmeras medidas, como a proibição dos ambientes livres de fumo. E também nós temos medidas como as advertências nos maços de cigarro, ou seja, o Brasil tem tido iniciativas em todas as áreas, o que resulta nessa frequência cada vez mais reduzida dos fumantes no país. Em relação ao preço do cigarro, quando é mais salgado, isso inibe o fumante de alimentar o vício? Sem dúvida. Então, essa é uma iniciativa de muita importância. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda aos países que aumentem o preço dos cigarros e o Brasil, ele aumentou taxando o cigarro, 85% então do preço do cigarro em função de impostos. E foi definido também pelo Ministério da Fazenda o preço mínimo do cigarro, para inibir concorrências e também que isso possa inibir práticas como contrabando. Cigarro mais elevado, isso inibe o fumo, especialmente entre adolescentes e jovens, porque custando mais caro, os adolescentes pensam duas vezes como vão gastar a sua mesada. Qual o gasto do governo por ano no tratamento de doenças decorrentes do fumo do cigarro? Vocês já pararam para calcular, para fazer essa conta? Nós não temos propriamente um custo em relação ao cigarro que tenha sido feito pelo Ministério da Saúde. Nós temos alguns custos internacionais que mostram que as doenças crônicas como um todo, e o cigarro, um grande fator de risco para as doenças crônicas, elas custariam em torno de 1 a 2% do PIB dos países. Existem outras pesquisas que mostram também que o cigarro, ele afetaria no SUS em torno de 20 bilhões de reais, mas de fato nós temos todo um comprometimento, seja internações, enfim, tratamento. Anualmente o Ministério da Saúde, ele investe 40 milhões de reais comprando medicamentos que possam ser acessados pelos fumantes que querem parar de fumar. Bom, agora a curiosidade, né? Existe o narguilê, o cigarro eletrônico, aqueles cigarros com sabor, cremento, enfim, chocolate. Fazem o mesmo mal ou cada um tem sua diferença? Todos fazem mal. Não existe um cigarro que seja mais light ou que seja menos danoso à saúde. Todos fazem muito mal. E o narguilê muitas vezes é entendido pelos adolescentes como algo inofensivo, inclusive tem sido muito praticado por adolescentes, às vezes porque ele é utilizado em grupos, eles sentam em rodas e às vezes inclusive substituindo o líquido pelo álcool e ele é muito danoso. Nós temos visto, inclusive, que os adolescentes têm se utilizado dessa prática e muitas vezes sem saber o quanto é danosa. Porque uma tragada de narguilê, ela pode equivaler a em torno de 20 cigarros. Então, numa sessão coletiva, eles podem estar fumando dezenas de cigarros. Isso causa muito malefício para a saúde. Da mesma forma, o cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico, ele é proibido no Brasil. Algumas pessoas, às vezes, trazem na sua mala, mas é bom também que se saiba que acaba sendo um produto contrabandeado, porque não se pode usar o produto, ele é proibido no país. E alguns estudos, inclusive, apontam que, às vezes, o esforço que se faz na tragada do cigarro eletrônico é tão intenso que ele até desencadeia mais doenças respiratórias que os demais. Mas, em síntese, fumar em qualquer das suas apresentações é extremamente danoso à população. Bom, você falou em contrabando e na última pesquisa que vocês fizeram, essa pesquisa apontou que houve aumento do consumo de cigarros ilícitos, cigarros falsificados vindos do Paraguai. Esses aí, então, são pior ainda, né? Então, esses cigarros, eles têm entrado pela fronteira. Nós verificamos um aumento. E a diferença desse cigarro pelos outros, primeiro, que não se sabe a composição. Mas, eles não têm as imagens de advertência sanitária. Então, todos os cigarros no Brasil, eles têm uma face com imagens de advertência. A lateral também, 100% de imagens de advertência. E também, na nova lei, no próximo ano, a partir de 2016, nós teremos também 30% na outra face. E os cigarros contrabandeados, que entram no Brasil pelas fronteiras, eles não têm imagens de advertência, né? Então, com isso, eles acabam não levando a mensagem sanitária do malefício do fumo para os usuários. Qual é o melhor caminho para parar de fumar? Depende do quê? Bem, a primeira questão para se parar de fumar é o desejo de parar de fumar. Então, a pessoa, ela tem que estar consciente e, tendo essa decisão, ela pode procurar qualquer unidade do SUS. O tratamento, então, é gratuito. Existem tanto terapias de grupo como terapias individuais. E, se necessário, serão prescritos medicamentos que vão auxiliar a pessoa a parar o seu vício. E a melhoria para a saúde é imediata quando se para com o vício? É imediata. Então, as pessoas já sentem repercussões, seja na redução das tosses, né? Na disposição para caminhar, mais disposição para atividades físicas, né? Então, parar de fumar é um grande benefício que se faz à saúde. Qual é a mensagem no Dia Nacional de Combate ao Fumo? Bem, a mensagem é que o Brasil tem avançado e nós pretendemos avançar ainda mais. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu como meta reduzir a proporção de fumantes em 30%. O Brasil já, inclusive, superou isso em anos passados e acreditamos que, para o futuro também, a nossa tendência é de redução e, quem sabe, num futuro até muito próximo, nós suplantarmos essa meta de redução de 30%. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Carla. Bem, outras informações, então, em www.saude.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.